Na última semana antes do segundo turno das eleições, o preço da gasolina nos postos registrou alta pela terceira semana seguida, de acordo com pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, ANP. O valor médio do litro passou de R$ 4,88 na semana terminada no dia 22 de outubro, para R$ 4,91 na semana entre os dias 23 e 29 de outubro. É uma alta de 0,6%. No entanto, desde o início desta semana, o PROCON de Pato Branco realiza fiscalizações em postos de combustíveis da cidade. Isso porque denúncias dão conta de aumentos injustificáveis nas bombas, o que até agora não foi constatado pelo órgão. A gente solicita as três últimas notas de compra de combustíveis e as notas dos três últimos dias de venda. Aí a gente consegue verificar se eles compraram combustível com um preço maior ou se o preço que eles compraram se manteve. Se o preço se manteve e houvesse um aumento de preço, seria entendido como um aumento injustificado. Mas nos postos aqui de Pato Branco teve até algumas distribuidoras que repassaram um aumento pequeno, mas os postos conseguiram manter o preço que eles estavam fazendo, comercializando. A diretora explica o porquê dos aumentos registrados nos combustíveis no Estado. Com a isenção do ICMS, era para ele se manter. Mas nós recebemos uma nota na Paranapetro, em que ela nos informa que as distribuidoras estão repassando esse aumento, onde eles alegam que houve um aumento do biodiesel e do etanol. E esses componentes fazem parte da composição da gasolina. Então, em razão disso, eles começaram a repassar esse aumento para os postos de combustíveis e, em consequência, os postos acabam sendo obrigados a repassar para o consumidor. Para o consumidor, uma dica para se proteger em casos de valor abusivo. Se ele perceber que houve um aumento muito grande, ou ele acredita que seja um aumento de forma injustificada, que eles denunciem aqui junto ao PROCON, que a gente vai buscar averiguar essa situação. O horário de atendimento do PROCON em Pato Branco deverá ter mudanças ainda neste mês. A diretora explica por que desta mudança e qual será o horário de atendimento ao público. A gente fez um estudo durante todo esse ano e a gente conseguiu observar que nos períodos próximos ao intervalo do meio-dia e no início da tarde, o atendimento é mais corrido. Tem muitos consumidores, muitas vezes a gente chega aqui a uma e meia para abrir a porta, já tem consumidor aguardando. Então, conversando com eles e compilando dados, a gente pôde observar que muitos deles têm esse período do intervalo do almoço que eles podem resolver questões burocráticas. Então, com base nisso, buscando atender melhor o consumidor, nós resolvemos fazer o atendimento das 8 às 14 horas, sem intervalo para o almoço.